Música Se caminhos pra seguir, tem certeza de enxergar Quem decide por partir, só vem se procurar Um futuro, um homem, não importa o que passou Já nem se lembra mais, querendo começar Tantas vidas pra viver, tentando se encontrar Tantas coisas por fazer, pra se purificar Não consigo mais sonhar Só me basta o que me fiz Sofrer ou desejar De meras que eu não consegui Tantas vidas pra viver